Olá noveleiros, tudo bem? No capítulo anterior, Marcos perdeu a paciência com Diogo e acabou batendo no ex-cunhado. Mas o mau caráter não vai se abater e ainda o ameaçará. Mas você é muito burro mesmo, Marcos. Você fez exatamente o que eu precisava para te ferrar, seu babaca. Achava que eu ia reagir? Claro que não. Eu vou na delegacia fazer um registro de agressão contra você. Marcos tenta ir para cima dele mais uma vez, mas Nana o impede. Ela pede ao irmão que retire suas coisas e faça conforme Diogo desejar pelo bem da editora. Após a saída de Marcos, Nana pergunta a Diogo se ele está feliz com a vingança. Diogo responde que sim e humilha a ex quando ela o pergunta se ele nunca a amou. Não seja ridículo. Aliás, foi um saco viver com você. Uma mulher que não prestava nem para levar para a cama. Vivia para o trabalho. Mas agora você vai ter uma chance e falará Diogo debochando da mulher. Por acaso vai querer me transformar em uma escrava sexual? Perguntará Nana. Eu quero você como serviçal mesmo. Aliás, me traz um café. Nana se segura para não surtar de raiva e atende o pedido do mau caráter. Mais tarde, Diogo começa a pôr em prática sua vingança contra Marcos. O vilão faz uma ligação. Do outro lado da linha está seu comparsa. Eu tenho um servicinho para você e pode ficar tranquilo que eu vou te pagar muito bem para fazer esse trabalho. Quero que leve um pacote especial aí do Paraguai lá para Búzios. Uma encomenda, sabe? Para o meu querido ex-cunhado. O bandido contratado por Diogo vai implantar drogas no quarto de Marcos que acabará sendo preso em flagrante. Nesse mesmo capítulo, Alberto fica sabendo que o tratamento não está fazendo efeito. Amando de Diogo, Peçanha chega ao bar de Marcos e finge querer comprar o estabelecimento. Alberto descobre uma maneira de provar que o livro é de Eric. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.